Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 6,43-49 Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se corem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mal tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor.